Pessoal, tive uma ideia e eu acho que vai ser bem legal pra gente poder fazer juntos Olha só, pessoal, bem aqui o projeto da Big Bertha não foi concluído, cara E depois de exatos 5 anos, galera, eu quero hoje terminar esse grande projeto do Survival Da Big Bertha no Survival Pra isso, galera, como eu e o Spot, nós já separamos aqui uns itens Então a gente pesquisa aqui, galera, no mod pro Big Bertha Olha só, a gente pode ver como... Oxi, eu peguei um ano criativo, velho Não, peraí, não quero não Eu quero fazer a minha Eu quero dar uma olhada em como é que crafita uma Big Bertha Pra fazer a Big Bertha, nós precisamos fazer o cabo dela Precisamos fazer a empunhadura e também a lâmina, né? E eu acredito que eu já tenha todos os itens aqui, então, pra fazer a empunhadura Então é hora de terminar o grande projeto que está adormecido há mais de 5 anos no Canal 20 Games Basicamente, nós precisamos do único item pra fazer o cabo dela, que é o Gringo E aqui, precisamos dos itens ainda pra fazer a Blade Então vamos começar pelo mais fácil desses daqui, galera O que falta é um Gringo Nós precisamos de um Gringo E como nós pegamos um Gringo? Ó, galera, nós precisamos lutar contra esta planta aqui Prefeed, velho Que ela aparece na dimensão do pesadelo Agora a gente precisa descobrir, galera Qual formiga leva pra dimensão do Nightmare, velho Ó, a gente precisa achar essa formiga instável aqui, galera Tá, eu vou dar uma limpada aqui no meu inventário, galera Vou deixar comigo só coisas que são realmente necessárias Se levar nessa jornada O que não for, fica pra cá Algumas formigas, elas começam a aparecer por aqui, né? Opa, olha só Galera, isso daqui é um buraco de formiga, né? Só que essa daqui é da formiga vermelha Ó, Red Ant Nest, velho A gente precisa não... Nossa, tá saindo várias formigas aqui Ant Nest, Ant Nest Mano, dá-lhe formiga por aqui, hein? A gente precisa dar instável, galera Opa, olha só, galera Achamos, mano, o spawner delas Caraca, tem várias formigas Ok, vamos clicar nessa daqui Pra gente ir lá pra dimensão do pesadelo E como a gente aprendeu, é que eles gringos, cara Aparecem voando Nossa, eu deveria ter trago o meu dragão comigo, né? Mas bem que eu tenho aqui algumas Ender Pearls Mas joga ali em cima Tem algum gringo por aqui Mas bem que tem... Na verdade, aqui tem os dragõezinhos de minério, né? Esses dragões aqui, ó Vocês devem se lembrar, né? Que eles fazem cocô de minério, mano Basicamente Caraca, verdade, velho Eu podia me transformar nos mobs aqui, né? Era isso, galera Eu podia voar, mano No survival Eu não precisava de dragão, não Era só virar aqui, ó O passarinho E aqui, ó A gente saía voando pelos lugares Cara, olha essas estruturas, galera Que apareciam aqui, mano Esse daqui era a estrutura da The Queen, velho E dentro desses lugares tinham muitos baús Eram dungeons, né? Só que dungeons mega fortes Olha esse daqui Esse daqui era de seis andares Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete andares E olha só, galera O que temos aqui do lado? Vem, Trippet Deixa o bichão Caraca, o bicho não morre? Quebrei o negócio da ilha voadora Irmão, tu não morre, não? Por que tem que morrer no machado? O bicho pequenininho tá tomando dano Mas eu tô botando fogo nele Aí, bate nela, galera Beleza? Eu tava vindo aqui na Wiki Que ela tem essa proteção A gente vai precisar de três ataques pra vencer ela E a gente tem que esperar ela abrir a boca dela Pra poder bater, né? Porque esse aqui ela é impenetrável, ó Nem com uma Royal Sword a gente consegue dar dano nela E ela costuma empurrar pra trás Então, vamos fazer aqui, ó Só uma parede aqui de bloco Só não me empurrar daqui de cima Pra não virar estatística Aí foi Toma Beleza Batemos outro hit Aí foi Não, não, não Bati mais uma Caraca, velho Ela tá recaigando a vida Aí foi, foi, foi Boa! Conseguimos, mano Matamos uma E conseguimos nove Gringos Yee-hoo! E agora volta a lâmina, mano A lâmina, galera Que vai precisar de muito mais coisas Nossa, a gente tem que voltar lá na base Pra saber o que eu tenho Aê, tô em casa Cheguei Mas eu tinha visto aqui embaixo, galera Olha só Por algum motivo Eu tenho alguns baús com ovos de spawn, velho Aqui tem um Kraken Eu sei que isso aqui spawna um Kraken E isso aqui, ó Spawna um T-Rex Eu já vou cacetar o T-Rex aqui, hein, galera Na porta da minha base mesmo Nossa, sai, abelha Sai, não Bota aqui, ó Que aí o Mentes já vai lutando com o T-Rex, galera Ó, deixa ali, ó O Mentes e o T-Rex Ó, velho O pau tá torando, né Briga de mobs aqui, mano Voltou As antigas séries do canal Vai, 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 vai Ixi Peraí que a gente vai matar esse T-Rex aqui agora, hein Peraí que morreu o Mentes no meio Caraca, o bichão é bravo, velho Aí, conseguimos, mano E ele aqui, ó, galera Pronto T-Rex Turt, velho Terminamos mais um Agora A gente pode tentar Ah, meu Deus A gente vai ter que lutar contra uma Warby Ou um Carter Killer Jaws, velho E eu realmente não sei o que é um Carter Killer Mas um Kraken, cara Putz, dá bem que eu tenho o ovo de espalda dele aqui, hein, galera E eu não quero nem saber, hein Vai Ó o bichão Nossa, ele saiu voando Eu percebi que eu sou mega fraco pra lutar contra o Kraken, velho Olha lá Caraca, mano Eu morri muito rápido pro Kraken Ó, o bichão foi embora, hein Pera, galera Vamos virar aqui, ó Virar o passarinho Ah, ele tá tomando um dano legal, velho Nossa, esse bichão é perdido aí que já era, galera Caraca, ó É o trava, mano Ô, louco Aí, beleza, beleza Aí, caraca, mano Vai, dragão Vai, dragãozão Você tá travando pior aqui, mano Trava muito Nossa Peraí, vamos atrás dele Vem, dragão Vem, dragão Vem cá, vem cá, vem cá Usar o dragãozão pra ir atrás do Kraken Vai, 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 dragão Ó, joguei o dragão, galera Soltei ele Peguei aqui um pássaro Autorou E estamos aqui de volta Kraken Tooth Tooth Fica aqui em cima Meu Deus, galera Pronto Vencemos mais um E agora Deixa eu ver o que que falta, velho Falta o Warmy Tooth E o Caterkiller Vamos pesquisar esses dois Eu sei que pra conseguir ter um Caterkiller Ele spawna do nada A minhoca, galera Contra o Caterkiller Eles têm chances de aparecer, ó Tá vendo essas teias aqui? Provavelmente apareceu um Caterkiller aqui Em algum momento da série de survival Porque ele que faz surgir essas teias, né Mas a gente descobriu que na fortaleza lá da rainha Tem chance de aparecer um Caterkiller Então vamos lá que vai ser mais fácil Aí, aí, aí Aí, aí Aqui, beleza Aqui tem cobra, velho Caraca Beleza Nossa, eu tô apanhando, mano Aqui, galera Cobra é boa pra gente, mano Quer ver, ó Vamos tentar pegar o dente dela Vai, vai, vai Morre Cadê? Será que alguma dropou o dente? Só que essas daqui são... Ah, essas são as large worm, velho Aqui o dente é o dente, galera Conseguimos Peraí, vamos só limpar o inventário Ela tá roubando meu item, velho Aí, beleza Quebramos todos os spawners A armadura ainda tá intacta Sai todo mundo, mano Nossa, peguei Vá bem geral, galera Aqui, ó Vamos pegar aqui Meu Deus, olha isso Quanto dente de minhoca, galera Caraca, que, mano Era poucas ideias, hein, galera Chegar aqui embaixo Tive até o que tinha aqui, ó Wicker Pons, velho Caraca Looking Terrell Caraca, mais crack, hein E olha isso aqui, galera Caterpillar Meu Deus, conseguimos o spawner do Caterpillar E aqui na minha mão, velho Eu tenho aqui Um Warmy Tooth Que a gente vai colocar aqui, ó Ó, o dente de minhoca Bem aqui do lado E aqui embaixo, galera A gente vai pegar agora E vai pegar o dente do Caterpillar, velho Beleza? Vai Sai, Caterpillar Ó, tá vendo, galera Que essas teias É ele que coloca, mano? Esse bicho é o crime, mano Ó, vim Caterpillar Como é que eu podia matar ele usando a Royal, né, velho? Deixa eu testar ela Aí, ó Já foi de primeira Era isso que a gente queria E aqui o nosso último item, galera Pum Basicamente todos os itens pra se fazer uma Big Bertha Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é esvaziar o meu inventário Aí, bora Cara, esse momento foi esperar durante muito tempo, hein, galera Vamos pegar aqui, ó Pega aqui os itens de baixo E vamos craftar uma Big Bertha, velho Então coloca lá em cima Esse aqui, ó Franky Ryan Gunn O Gringo Amentes Water Dragon E aqui, velho Big Ame Pau Hanzo da Big Bertha, cara Meu Deus, galera Anos Mais depois de 5 anos A gente tá conseguindo terminar Agora Vamos para Aqui, ó A gente coloca aqui, ó Molenoide Noise Jump Bug Scale Sea Monster Scale Basilisk Scale Monte Scale Imperator Scorpion Scale Eu acho que cadê o Nightmare aqui, hein Ah, tá aqui, ó No chão, ó Que susto, velho Nightmare Pau Pau Big Bertha Guarde, velho Conseguimos, galera Meu Deus Tá nascendo E por último Os que a gente acabou de pegar A gente só tem que ver um porém Porque parece que ela tá usada, hein Vamos ver se isso não vai atrapalhar o crafting Não vai me fazer dar errado aqui agora, ó Dentirex Caterpillar Puts, galera Não vai dar certo, mano Porque a nossa Ultimate Sword Ela tá usada A gente vai ter que criar uma do zero, velho Coloca ferro Titânio Uranio The Ultimate Sword Vamos começar o crafting mais uma vez Agora nada poderá nos impedir Se a Viper E temos aqui a Big Bertha Blade, velho Pau Conseguimos, papai Foi cinco anos depois, mano Mas peraí E quando a gente junta todos os itens do inventário Não, mano Nós temos conosco Uma Big Bertha, velho Olha Dá-lhe, papai Dá-lhe, mano Fala Ó, minha namorada veio até ver aqui, galera Se a gente tá como, mano Olha isso Olha isso, mano Eu não sabia disso Se você colocasse um ferro do lado de uma Big Bertha E ela vira uma Slice Olha só, mano Eu não realmente não sabia que existia, cara Essa Big Bertha cinza aqui, mano Isso aqui é uma novidade pra mim Eu sabia realmente da Big Bertha Da Royal Guardian Olha a diferença, galera Da Royal pra Big Bertha O tamanho delas, mano Era surreal de grande E a Slice Ó, a Slice era maior ainda que a Big Bertha Se você quiser assistir mais vídeos como esse É só clicar no vídeo que está aparecendo agora Eu tenho certeza que você vai curtir muito